Música Boa tarde, estamos de volta com o Plano Notícias. Os agentes de trânsito da Prefeitura irão atuar juntamente com a Polícia Militar na fiscalização do trânsito nos dias de Carnaval. De acordo com o Secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu, estarão empenhados 40 agentes municipais. A Prefeitura apoia a campanha Se Bebê Não Dirija e empenhará seus agentes nesta fiscalização durante os dias de folia. Além desta ação, os agentes também farão o fechamento das ruas e apoio aos blocos durante o trajeto no centro da cidade. As forças de segurança irão desenvolver um sistema envolvendo os diversos órgãos para garantir o conforto e tranquilidade dos foliões. Entre eles estão as Secretarias de Turismo, Cultura, Comunicação, Defesa Social, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Serviços Públicos, Conselho Tutelar e o SAMU. A atuação dos profissionais inclui ações preventivas e educativas em relação a eventos realizados nas ruas. O monitoramento pelas câmeras do COP, coibir ambulantes irregulares, tudo para garantir uma melhor fluidez da festa e do trânsito. A Polícia Militar vai reforçar o policiamento com maior efetivo. Serão criados pontos estratégicos para o grupamento atuar ativamente e garantir a tranquilidade dos visitantes durante a festa. Haverá patrulhamento em viaturas e policiamento ostensivo, visando dar segurança aos foliões e manter a ordem pública. O foco será inibir o furto e roubo de celulares, veículos e também residências. A orientação para os cidadãos é que sejam cuidadosos com seus pertences, principalmente em locais com grande concentração de pessoas. O Plano Notícias termina aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação. Música 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 Música